Olá jovens, a ideia a princípio era usar um CD-ROM convencional IDE de computador com o adaptador de IDE para USB e fazer então a instalação no Playstation Classic. Porém, não ficou bom. Optei então por utilizar, meu jovem, um leitor de notebook. Então, nesse vídeo, nós vamos primeiro mostrar aqui o funcionamento do software original. Deixa eu ligar aqui para vocês. O software original, ele é um lixo. A Sony fez praticamente para que a gente pudesse modificá-lo. Ela falou, vou fazer isso de qualquer jeito, o pessoal depois faz como quiser. E vocês veem, quem tem aí o Playstation Mini, vê aí o menu tradicional, horrível, muito ruim, que vem originalmente com o aparelho. Então, o que foi necessário fazer? Foi necessário modificar o sistema AutoBlend para que ele entendesse, meu jovem, o funcionamento através da mídia de CDs, meu jovem. É, a Sony pensou que o Playstation Mini ia se livrar da maldição do CD pirata, meu jovem. É a base da indústria de sustentação do Playstation 1 e 2, o CD-Z1 pirata. Mas, ela esqueceu que aqui é BR, né jovem? E os caras inventam de tudo. E agora, o Playstation Mini vai trabalhar também com a unidade de CD e usando CDs piratas, meu jovem. DVDs piratas. Então, vamos desligar o Playstation Mini com esse software ruim que vem. E vamos ligar aqui, jovens, a unidade externa de notebook. E vamos colocar o DVDs pirata, jovens. É, meu jovem, vamos ligar agora o Playstation. Pensou que ia se livrar do DVDs é um pirata, Sony? Mas, só que não. E agora, tudo isso depois será desmontado e montado dentro da unidade do Playstation Fat, jovem. E aí, agora, através da leitura do disco, do CD, nós temos o funcionamento do autoblame. Vamos lá dar uma olhada. Com o meu tema já, eu gosto muito desse tema que é o tema que traz a imagem do Sonic, a cabeça quebrada, jovens. É, vamos lá. Vamos dar uma olhada nos jogos. Vem todos os jogos que já existem no próprio Playstation Mini. Esse sistema é natural dele puxar os jogos que já tem. Se você quiser, você pode suprimir isso. E eu coloquei alguns jogos que eu gosto, como, por exemplo, o Bomberman, como, por exemplo, o Alien Trilogy, o Cheveos. Também coloquei o Silent Hill já, com a dublagem em português. Fui fazendo aí as configurações que eu gosto, né? Os meus jogos da Nanko, de Fliperama. E coloquei um que é mitológico, né, jovem? Coloquei o emulador de NES. Tem coisa mais pirata do que um CDzão emulador de NES no Playstation? Não tem, né, jovem? Então, eu vou mostrar pra vocês um pouco do funcionamento. Vamos rodar através de CD. Acho que é o único no mundo, o único Playstation no mundo que faz isso, meu jovem. Aqui no canal Coleção Nintendo. Justo no canal da Nintendo, hein? Poxa vida. Então, quem lembra, quem é da época, né, se divertia muito com isso aqui. É um emulador que tem vários e vários jogos, né, do Nintendinho, para o Playstation. Vou colocar aqui o Contra Force. Vamos jogar um pouquinho pra ver. É, meu jovem, olha só. Contrazão Force. Rodando. No Playstation Mini. É, meu jovem, isso é Piratex demais, né? É, Ness. É de agora que o Ness toca o horror, meu jovem. Então, já deu pra vocês terem uma ideia. Acredito que agora me resta apenas a parte de desmontagem desse Playstation Mini. E colocar os componentes dentro do Playstation Fat. Fazendo os acertos da fonte de alimentação. A fonte, eu vou usar a fonte original do Playstation mesmo. Vou converter as voltagens. Vou utilizar uma série de configurações que deixem o mais original possível. E também, jovem, vou fazer a parte do controle original funcionar também no Playstation Mini. Controle original do FAT no Mini, né? Porque esse aqui é um controle USB que vai lá no Playstation Mini. E eu vou fazer com que o controle original do Playstation entre lá nas conexões. Isso aí, jovem. Esse é um vídeo do projeto do Playstation Mini, que vai ser instalado dentro, jovens, do Playstation Fat, o Playstation Grandão. E no vídeo de hoje, eu estou fazendo a desmontagem para o conserto da fonte. Fonte com defeito, como toda fonte de Playstation 1, sempre defeito aqui, na entrada. Então, eu vou fazer o reparo dessa fonte e vou customizá-la para que ela seja uma fonte útil para alimentar esse dispositivo aqui. Esse videogame usa uma fonte de tablet, de smartphone. Então, eu vou fazer com que as voltagens daqui sejam voltagens seguras e confiáveis para trabalhar com a alimentação desse videogame. E também de alguns outros dispositivos que vão ser conectados aqui. Então, a princípio, eu abri para verificar a questão aqui da alteração da fonte. E também, jovem, a questão do canhão. Deixa eu pegar aqui o canhão original, como vocês chamam, né? O canhão, a unidade ótica. Essa é a unidade ótica original que eu vou substituir por um leitor externo, um leitor de notebook, jovens. Então, esse sistema aqui, quando eu desmontei, olha só que curioso. Um, dois, três. E aqui, olha, um, dois, três. Ou seja, a parte que eu pensei que teria mais dificuldade, estava matutando como eu ia fazer a instalação, praticamente automática, jovens. Porque, devido ao padrão da indústria, as duas peças são praticamente idênticas, jovens. Então, eu tenho aqui, na base do Playstation original, o espaço para colocar a unidade perfeitamente, como se eu fosse utilizar a original. pequenas alterações, vou apenas soltar essa plaquinha aqui, recuar ela um pouco, o que é bom para mim, porque eu tenho que conectar essa placa aqui, que é a placa que vai receber a interface USB, que é a placa controladora da unidade. E todas elas, alimentadas pela fonte, serão conectadas, então, meu jovem, no Playstation Mini, aqui, na entrada USB do Playstation Mini. Essa entrada aqui, ela vai receber um hub, um hub USB, que vai ligar tanto a unidade externa de leitor de DVD, que no caso, será essa daqui, como também os outros dispositivos que são necessários, como a placa Zero Delay. Sabe aquela placa de Arcade? É essa placa Zero Delay que eu vou utilizar, vou mostrar uma foto dela para vocês. É essa placa que eu vou utilizar para fazer com que um controle original de Playstation One seja conectado aqui e funcione perfeitamente nessa placa. A entrada aqui vai para Zero Delay, a Zero Delay USB para o hub, e o hub aqui nessa conexão. Então, jovem, praticamente a minha surpresa, porque imaginei, enquanto ainda não havia desmontado todo o conjunto, que teria alguma dificuldade com a posição, teria que talvez fazer alguma peça em impressora 3D, etc. E, na verdade, vou tirar apenas a blindagem, acomodar a placa do Playstation Mini aqui dentro, vou tirar daqui e colocar aqui a placa do Playstation Mini, fazer as saídas para o HDMI, para o HDMI, e também ajustar para que caiba o hubzinho USB, para que caiba a plaquinha Zero Delay, que é muito pequenininha também. Então, espaço tem bastante, eu já conheço bem esse videogame aqui, sei que tem espaço, e não estava preocupado com essa questão do espaço físico para a placa principal, mas, mais preocupado com essa questão aqui do canhão, e que, deixa eu tirar um cuidado aqui, que eu só tenho esse, mas, pelo que vocês estão vendo aí, a conexão daquele é extremamente parecida com essa, vai fazer apenas a fixação, e terei o dispositivo pronto para a leitura, jovem, funcionando, então, o Playstation Mini. E aí está, jovem, mais um videozinho do projeto, em breve, esse videogame funcionará dentro do videogame original, com a leitura, meu jovem, com a leitura de CDs. Vocês viram no vídeo anterior, quem não viu, vou deixar o link, eu gravei, o que você grava aí numa pendrive para usar aqui, eu gravei aqui, ó, no CD, e o CD foi lido pelo Playstation, modifiquei o autoblame. E vou fazer também, jovem, com que ele leia um jogo original gravado individualmente, jovem, vou deixar isso também pronto, vou colocar um botãozinho, que vai mudar o modo. Quando eu colocar um CD com um jogo só, seja ele original ou pirata, vai aparecer um jogo só no menu do autoblame. E quando eu quiser, eu vou usar um CD cheio de jogo, e vou jogar normalmente como se eu tivesse uma pendrive. E claro, também, né, jovens, vou usar a pendrive para que eu possa colocar muitos e muitos jogos. Eu quero que ele fique full funcional. Se é por CD, funciona. Se é na pendrive, funciona também. É isso aí, jovens. Mais um projeto do canal, único em todo o planeta Terra. Por enquanto, daqui a pouco vem os copiadores. Os copiadores de Falamansa. Até a próxima. Valeu. E aí O que é isso? É, jovens, agora um vídeo com áudio falando do molde do Playstation Mini dentro do Playstation Fetch E funcionando o disco, funcionando a leitura de discos Vocês estão vendo algumas peças que eu usei para montagem, é uma montagem muito simples Eu não fiz nenhum furo novo na carcaça, mantive os já originais para saída original do Playstation Mini Que é HDMI, HDMI E também modifiquei a fonte original para trabalhar e alimentar a plaquinha minúscula do Playstation Mini E agora, eu vou mostrar para vocês Esse Playstation aqui está muito novo, muito bonito Fiz uma boa limpeza nele Colaborou bastante com essa imagem legal Eu vou mostrar a parte do controle Vou usar um controle original de Playstation Porém, ao conectar, ele se torna entendido pelo sistema como um controle USB Os botões, todos funcionando perfeitamente Como se eu estivesse manipulando o Playstation Mini Então eu tenho o Reset, eu tenho o Power E para ligar e utilizar o sistema com a leitura do CD original Não é só ter gravado, mas uma cópia do original É só pressionar o Reset Dar um toquinho no Power E soltar o Reset Com isso, o sistema já fica pronto para ler o CD Já entende que você quer ler o CD O AutoBlind vai carregar Mas a pasta a ser buscada A informação do jogo É a unidade de disco O que acontece, curiosamente É que embora seja um jogo só Que está no CD gravado de Playstation Eu tenho a repetição da imagem daquele jogo Depois vou ter que fazer uma correção Porque o objetivo é que fique apenas uma capa Porque é apenas um CD com um único jogo E isso é mais para o capricho geral do projeto, né jovens É um projeto feito sem motivo, sem razão Eu quis colocar o Playstation Mini O lançamento da Sony Dentro do Playstation Fat É para fazer um molde inusitado Vocês estão vendo aí um pouquinho da jogatina É o Interhunt Só para testar Botão, testar a movimentação do sistema E demonstração em geral Esse controlezinho está bem velhinho também Não é um controle muito top Pena que não ficou um jogo só, né? O ideal seria que tivesse ficado uma capa só Mais caprichado, mais bonito Velocidade de leitura É extremamente adequada Porque o disco é lido por uma unidade de CD Leitor de DVD também Gravador de CD, gravador de DVD É um leitor de notebook adaptado Que a velocidade mínima dele é 48x, meu jovem 48x E aí a velocidade é bem rápida Se você for comparar Com a velocidade do original do Playstation Esse é conhecido como Metal Slug De submarinos Playstation 1 Tem muito jogo bom Tem jogo demais Tem muito jogo lixo Mas Tem uma quantidade enorme de jogo bom também, jovem Já andei falando sobre essas coisas aí com vocês Então, jogatina normal E agora eu vou mostrar pra vocês A parte de funcionamento dos botões Os botões tem que funcionar igual no Classic Mini, né? Ou seja Vou pressionar ali Função Tem que ser Normal Desligou direitinho Agora Eu vou mostrar pra vocês o uso com A Pay Drive mesmo Com todos os jogos que A gente pode utilizar na Pay Drive Acompanhando também os jogos da memória Dessa vez eu não ligo Pressionando o Reset Só o Power E aí ele ignora A leitura do CD E carrega já o Auto Blame Com todos os jogos disponíveis Eu fiz um packzão só De jogo arcade clássico Mais de 60 jogos arcade Que foram lançados para o Playstation 1 No jovem Arcades da velha época Isso aí O único no mundo, jovens O único Playstation Mini Dentro da carcaça do Playstation Fat Tijolão E que funciona o CD Se não, não era o meu canal que tinha feito, né jovens? Até a próxima Tchau 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 Tchau